Não podem ouvir, não podem viver Sempre a boca me lembra que sou E comigo, não senti Isso é nação, um gesto falso e pouco saber O meu poder envolve o amor e vai ao chão Da minha alma foi prata de gelo em confusão O pensamento se transforma em cristal Não vou me arrepender do que ficou pra nós Em cristão, em cristão, com o sabor levantar Em cristão, em cristão, com o tempo de mudar Em cristão, com o tempo de mudar Tem noсть no mundo